Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é o Marcio Smalek. Vamos dar continuidade, falando um pouquinho de que banda sempre procurando trazer, trazer não, agregar conhecimento, compartilhar, agregar, aprender, porque a gente somos eternos aprendizes. Mas, independente de, das vezes, parecer que a gente está ensinando, mas sempre estamos aprendendo uns com os outros. Aquele que tem o seu ego elevado e não procura compreender, ter um entendimento sobre aquilo que está sendo compartilhado, sendo ensinado pelos outros irmãos, pelos mais velhos, muitos mais novos também, que estão passando o informativo. Estamos todos aqui para aprender, uns com os outros. Conhecimento, eu costumo dizer que conhecimento é a chave. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre, sobre mais uma desinformação que a gente vê nas redes sociais, que é não ter um entendimento dos fundamentos dentro do culto, independente de qual vertente seja. Então, temos que entender que, principalmente, eu falo assim, para as pessoas entenderem que eu estou me referindo à nossa tradição de que banda, eu só posso falar pela nossa tradição, eu só posso trazer algo relacionado ao nosso templo, ao nosso terreiro, ao nosso chão de que banda. Então, eu tive que sentar para aprender, ainda estou aprendendo. E mesmo que, para alguns, eu possa saber muitas coisas, ele tem entendimento, tal, ou não. A gente tem muito para aprender. Cada dia a gente aprende mais, aprende um bocadinho. Então, relacionado aos pratos de Enxu, aos pratos dos nossos compadres, dos nossos comadres, tudo tem fundamento. Dentro do culto, tudo tem fundamento. É lógico que, nas redes sociais, um sacerdote sério, um mestre sério, ele não pode ficar abrindo fundamentos. Isso é falado um pouquinho, porque é visto tanta desinformação e tem muitas pessoas sedentas de informação. Mas as pessoas também têm que entender que, eu, por exemplo, Marcias Malek, para ter um pouquinho de conhecimento e compartilhar aqui com os irmãos, eu também tive que pagar um preço por isso. Tive que ir atrás, tive que me esforçar, tive que sentar para aprender, tive que correr atrás. Então, muitos fundamentos é para iniciados dentro do culto. Mas quando se vê muita desinformação, quando se vê muita coisa errada, é preciso abrir um pouquinho, pelo menos trazer uma clareza. Então, dentro dos pratos de Enxu, tudo é fundamento. Não é por questão de paladar, não é para o gosto. Não é porque o Enxu gosta disso. Ah, minha pô-mojira ama isso. Não, são fundamentos. É só entender um pouquinho. Eu lembro que quando eu não possuía o conhecimento, eu e minha esposa fizemos um pavê puxo, o seu trancarroa das almas. E ali a gente seguiu, a gente não sabia fazer corretamente. E aí a gente estava ainda em processo, procurando um mestre, porque a gente estava vindo da Umbanda e a gente estava acertando as coisas para se iniciar dentro do culto da Umbanda. Então, a gente não tinha, mas a gente resolveu fazer um pavê para o seu trancarroa das almas e ali a gente colocou cebola frita no dendê. E aí quando o seu trancarroa veio em terra, ele disse que para nunca mais a gente colocar cebola frita no dendê. O que era para colocar, ele explicou o que era para colocar rodelas cruas. Então, tudo tem fundamento, tudo tem porquê. O porquê se coloca pimenta, tem fundamento. O porquê se coloca a pimenta dedo de moça, no caso, o certo pimenta dedo de moça, tem o porquê. Tem o porquê o cabo para fora, tem o porquê o cabo para dentro. Tem o porquê da pimenta malagueta, tem o porquê de outras pimentas. Tem o porquê da farinha, tem o porquê de padê com dendê e padê sem dendê. Então, tudo é fundamento. Quando o Exu pede um galo com espora, tem o porquê, tem fundamento. Com as asas perfeitas, o galo todo perfeito, tem fundamento. Quando pede o galo com a asa cortada, tem fundamento. A cor tem fundamento. Ah, o meu Exu gosta do galo preto. Não. Cada cor tem fundamento, tem o porquê. Tanto os pratos paixu, quanto os trabalhos que é feito, tem fundamento. Cada coisa tem fundamento. Os pós. Dentro do culto de quimbanda, tem fundamento. Um sacerdote, um quimbandeiro, um mestre de quimbanda, ele não vai comprar pó na casa de artigos religiosos. Ele tem que saber preparar os próprios pós que vai ser utilizado. Para cada tipo de trabalho. Não é comprado na casa de artigos religiosos. Então, tudo tem fundamento. Tudo que é colocado no prato ali para Exu, tem fundamento para cada povo de Exu. E são coisas que a pessoa precisa se iniciar dentro do culto. E ir aprendendo no passo a passo. E ir aprendendo cada dia. Dentro do terreiro. Aprendendo na prática. Aí tem pessoas que... Que ao invés de... De procurar entender, de ter um entendimento... Né? Ter um pouquinho de compreensão. De procurar entender as coisas. Aí, quer brigar, quer... Já quer levar para o outro lado, desavenças e etc. Eu sempre aprendi... Escutar. De buscar o... Entender. Quando a gente está errado, a gente tem que... Procurar entender as coisas. Aí tem gente que fala que o que vale é a intenção. A fé. Mas dentro do culto, a Exu... Eu não vou entrar nessa questão de fé, mas... Temos que entender que... Não é só fé. Tem que... Tem... Tem que ter fundamento. Tudo é fundamento. Para as coisas da... Caminhar, tudo tem que ter o seu real fundamento. E cada povo de Exu tem o fundamento correto ali. Como se fazia o prato para Exu. Todos os elementos que vai ali. Tem que ter o entendimento. Tem que ter o entendimento. Como eu vi esses dias, né? As pessoas têm o... O costume... Isso eu falo dentro da nossa tradição. Em outra tradição, pode ser que... Seja de outra forma, mas... As pessoas têm o entendimento de... De achar que... A vela, por exemplo, né? A bicolor, né? Preta e vermelha. O irmão falou para mim... Não, a vela preta e vermelha é para Exu e... E a vela vermelha somente é para Pombogira. Eu disse... Não, meu. Dentro da nossa tradição de que manda... Eu aprendi que... Todas as velas têm o... Têm o seu real significado. Aqui mesmo dentro do nosso chão, quando a gente quer uma resposta rápida de Exu, a gente se acende a vermelha. Mas... Diariamente... A gente acende a branca. Para Exu, acende a branca. O irmão se assustou, falou assim... A branca. Eu falei... É, a branca. E aí comecei a falar sobre... É... O entendimento... Das cores... Das velas. A preta serve para isso e tal. A vermelha, como eu acabei de dizer. Para trabalhos também amorosos. Né? E... Alguns fundamentos. Mas... Mas... No dia a dia, a gente acende a branca. Ele ficou surpreso porque... No dia a dia dele, ele acende preto e vermelho. Mas tem um significado para o porquê da bicolor. Então, cada alimento, tudo que é feito dentro do culto... Tem fundamentos. É... É... Tem fundamentos. Tudo. Tudo tem fundamentos. O charuto... O charuto... Tem fundamento. Para Exu. Para mim, pode ser um... Apenas um lazer. Mas para Exu, a bebida, né? E o charuto tem fundamento. Então, tudo tem... As pessoas têm que abrir a cabeça para isso. Tem um entendimento. Não é porque gosta. Não é porque está fumando. Ou porque está bebendo. No... O padê não é porque o Exu gosta dessa carne. Ou gosta de... De cebola. Ou porque gosta... Não. Tem fundamento. Tem um porquê da farinha grossa. Tem um porquê da... Da farinha fina, crua. Tem um porquê com... Com marafo. Tem um porquê com... Tem um... Tem tudo no... Com significado. Não só nos pratos... Que são... Oferecidos a Exu, mas... Nos trabalhos, quando a gente vai... Realizar um trabalho específico... Para uma determinada ação. Tem fundamento. O porquê da... Do sangue... Da menga... Tem fundamento. E mais uma vez... É... Jamais... Não é querendo... Tanto eu... Quanto... Quanto outro sacerdote... Coerente... Não é... Querer ser o dono da verdade... Querer ser o... Não... Ou desmerecer alguém... Não... É... Todos os ensinamentos... Quando a gente... É... Quando eu... Me proponho a vir aqui... Eu digo para quem... Para quem quer adquirir um conhecimento... Compartilhar conhecimento... Né... E a gente vai trocando aquela ideia... Vai... Estudando sobre o assunto... E tendo entendimento... O real entendimento... Porquê disso... Porquê daquilo... Como que é feito... Não é feito de qualquer jeito... Não é amassado ali... Fazendo um bolinho... E... Fazendo de qualquer jeito... Entregando de qualquer jeito... Não... Tem o porquê se mexe... Com a mão... Como mexer ou bater... Como preparar as coisas... Tudo tem um porquê... O porquê vai... Moeda... O porquê vai... Ímã... Figa... Búzios... Tem... Fundamento... Então... Antes de... Fazer qualquer coisa... É... É necessário... Buscar os fundamentos... É necessário... Abaixar a cabeça... E escutar os mais velhos... É necessário... O culto... O culto já... Já está aí... Há muito tempo... Antes de... De muitos estarem... Né... Aqui nessa terra... Muitos... Muitos anos... Muitos anos... Antes de eu nascer... Muitos anos... 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 Procura... 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 Que... Tem sacerdotes... Tem mestres... Tem pessoas... Coerentes... Pessoas que estão aí... Procurando... Se esforçando... Pra fazer o melhor... Pra levar o melhor... Dos nossos ancestrais... Dos nossos compadres... Dos nossas comadres... Tem... Tem tudo isso aí que vocês estão vendo... Briga... Marmoteiro... Isso tem... Mas também tem sacerdotes... Coerentes... Sacerdotes sérios... Dentro do culto... É só procurar... Não só dentro do culto de quem manda... Mas... Nos outros cultos também... Tem o lado bom... Mas também tem... Ou melhor dizendo... Tem o lado ruim... Mas tem também... Pessoas muito boas... É isso... Só compartilhando... Só trazendo... Agregando... Conhecimento... Somente agregando e... E aprendendo... Junto com vocês... Um forte e leal abraço... A todos... Salve a força... Dos nossos ancestrais... Larueixo... Mujubaixo... Desculpa... Compa... 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 Compa...